Uma van dos Correios, carregada de mercadorias, foi roubada por dois homens armados durante uma rota de entregas em Araguaína, no norte do estado. O veículo com as encomendas foi recuperado pela polícia militar, mas os suspeitos do crime não foram identificados. O motorista da van, de 42 anos, estava fazendo entregas na Rua das Flores, no bairro Vila Ribeiro, quando foi surpreendido por dois homens numa motocicleta. Um dos suspeitos desceu do veículo e anunciou o assalto, apontando uma arma de fogo para o carteiro, segundo a PM. O bandido assumiu a direção da van e fugiu com as encomendas, deixando o carteiro no local. A vítima chamou a polícia e, após as buscas, o veículo foi localizado no final da tarde da última terça-feira. Segundo a PM, a van com as mercadorias foi abandonada numa região de mata, na área de Chacras, próximo ao setor Morada do Sol 2. Ainda não se sabe se todas as encomendas foram recuperadas ou se alguma foi levada pelos criminosos. A polícia científica esteve no local e, após a perícia, o veículo e os produtos encontrados foram levados para a delegacia da Polícia Federal, que seguirá na investigação sobre o caso. A polícia científica esteve no local e, após a perícia, o veículo e os produtos encontrados foram levados para o caso. A polícia científica esteve no local e, após a perícia, o veículo e os produtos encontrados foram levados para o caso. A polícia científica esteve no local e, após a perícia, o veículo e os produtos encontrados foram levados para o caso.